Com equilíbrio nos passos, nossas vontades caminham juntas. Meu Deus, você pegou Jinx contra... Meu Deus. Ele pegou Jinx contra Vlad, Darius e Olaf. Mas foi exatamente isso que eu falei, tem um Darius e um Darius. Aí um arrumado falou, pega Jinx. Cara, é assim, me dói no coração defender o Tills. Mas eu acho que o Emeroque falou, pega Jinx. Mas ele não tem alto senso não? É, tipo, ele não vai falar não, isso aqui não é bom não. Cara, eu não falei nada, mano. Pega aí, pega aí, pega aí. Mas eu falei, porra, eu falei, tem um Vlad e um Darius. Pô, a gente tá contra o Mestre Yasso, o Lee aposentado e o Yasso Paraguai. Ainda bem que o Leo vale o Yasso. Ainda bem que o Leo vale o Yasso. Ainda bem que o Leo vale o Yasso. É só não ter pego a Jinxuai. Pô, agora... Relaxa, pô, relaxa, pô. Protect Chico. Cara, é só... Mano, tem um Galho e um Shen e uma Lulu. Não é possível que eu vou morrer. Irmão, eu vou lutar em ti, quando eu chegar eu vou usar o W. Esse Olaf vai ficar te olhando, pô. Não vai te dar dano. Olha só, eu vou lutar em você, o Emeroque vai lutar em você, a Lulu e você. Não tem como... Não tem como tu morrer, irmão. Ô tio, se cada morte sua você dá 10 reais de pix pro chef. Em minha defesa, eu não fui contratada pra defender ninguém aqui, entendeu? Tu nem tem skin, mano. Que porra é essa, Thalisa? Caralho! O Emeroque, a gente tá no fundo, a Emeroque é assim... Mano, por que você falou assim comigo? Quem pegou Dix, a Emeroque? Quem pegou Dix? Mano, mas eu pedi a skin pra você, você não me deu? A Riot pagou ele hoje, o Ryuky. O Ryuky. O Ryuky deu 5 mil hardcore pra ele hoje. Que isso. Verdade. Eu só queria uma skinzinha. Ele um pouco antes de você entrar aí, Ryuky tava falando assim... Ah, Ryuky deve pedir uma skin, mas ela nem joga, aí eu acho que não vale a pena perder. Caralho, como assim, mano? Não foi sinal? Não, jamais eu falaria isso. Tchá, 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 tchá. Esse boneco é legal, né? Tá tudo bem. Tios, fala pra Ryuky assim, tá ali, Zé? É que eu não vou passar. Ô, bate neles. Porra. Agora que eu lembrei, eu tenho que baixar o Sea of Star no... É, eu vou fazer isso também. A via usada vai troncar. Ih, só lá, deu um toque? Ai, ai, ai. Isso é de menos pesado que ele deu no bairro. Acho que se cada um matar o seu, dá pra ganhar. Dá pra ganhar. Dá pra ganhar. Dá pra ganhar. Eles vão baixar o quê, mano? É? Eles vão baixar o quê? Sea of Star. O que é isso? É tipo um Chrono Tracker da nova geração. O que é isso? Conhece? Ah, meu Deus. O cara não é gamer. Não sou. Olha, Merox, é muito bom o jogo. É um jogo pixel de RPG de turno. É muito bom. Turno. Nossa, não gosta? Não. Mas esse é legal. Vou dar uma olhada. Sabe o quê que eles colocaram? Eu luto, eu luto. Hum. Tipo, eles não deixaram o jogo completamente de turno paradinho, sabe? Hum, aí parece mais dinâmico o jogo. É, por exemplo, tem alguns ataques que você tem que usar umas mecânicas de tipo... Ah, não, não. Eu não tô... Sabe jogo de ritmo? Hum. Aí tem umas habilidades que você tem que rebater usando meio que esse negocinho de ritmo, entendeu? Putz. Então, ele não é extremamente estático em jogo de turno, sabe? Mas não é melhor dar para o Grunar bem ali. É. Tipo, por exemplo, tem uma habilidade de uma menina que você tem que rebater um boomerangzinho que ela joga. Aí você defende o boomerang e vai, entendeu? Aí você tem que rebater no ritmo. Então, ele não fica extremamente... É... Estático. Parado, né? Só um segundo aqui rapidinho. Ô tio, tu é ruim, hein? Ele ainda tem o cúmulo aí aqui. Preciso tá aí ou não? Não, não, não. Vou sair, preciso ir. Vou dar uma olhada depois. Só pra conferir aqui. A gente jogou sete partidas e o tio tomou 100 first blood. Foi isso ou não? Eu não tô enganado. Cara, que first blood? Tudo é o first blood, cara. Não, mas eu digo o inverso. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Tu não morre. Ela é completamente sozada. Eu vou, eu vou. Eu também. Vou matar. Pode. Tem juntinho aqui, ó. Que eu tenho o W. Tem que ter cuidado com o blood. Puxa a wave aí. O VAR tá com pouca vida lá quando ele... Ele leva isso aqui, não? É VAR que não leva, não. É, ele tá indo no game fast, tá? Ah, não. Tem muita gente aqui. Ela vai ficar com muita defesa. Deixa eu ir nisso. O flash é um presente misterioso? Sem dúvida. Só três, tá two. Bora. Puxa o top de novo. Ah, mas eu vou pegar essa wave. Tem uma barraca, Bidão? Tem uma barraca, chefe? Tem essa wave aí a gente perde game. Que isso, então vou embora. Eu tenho uma pergunta. Ainda se faz arco e explodir AD Carry, mano? Eu acho que tá muito enervado. A terceira habilidade faz. Eu acho que não faz. Alguém sabe em chat. Tem algum AD Carry Raelo no chat aí? Essa aqui? Eu sou Raelo. Eu sou AD Carry. Eu sou AD Carry. Caralho meu, velho. E deixa a pessoa com... O Yagi falou que faz. O Yagi é bom, mano. 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 O Yagi tá sendo completamente ignorado. Ah, não vou pra chile mais, não. Toma, não. Tá fazendo cosplay de tios aí, dog. Ah, vou pra Terezópolis. Com cosplay, né? Eu não sei se eu falo em que antes. Desculpa, eu expliquei mal. Eu não explico bem as coisas. Mas tu dá um. Do lado eu tô. Esse cara quer rir com a mostra agora. É que assim, parece que... Dois. Um. Cabum. Olha, eu nunca sei se vocês falam isso, sério. Ih, olha aqui. Oh! De graça, de graça. Vamos lá. Lutando ele. Vou pegar aqui um. Ai, ultulou! Eu tenho ulti, tá? Ah, então já ulti. Mano, eu fico muito sem mano com esse boneco, velho. Eu uso muito a bazuca. É, vou embora, vou embora. Vou vazar, vazar, vazar. Cadê o possível, cadê o possível. É de baixo. Dragão usada? Quem vai querer? Ah, aí vocês vão resetar. A gente vai lutar um dragão. Não, sério? Ah, obrigada. Sei lá, é que parece ser... Falaram aqui, ó. Arco escudo, Gumi e dançarina, tios. Ah, esse aqui é um... É, dançarina, é Korn, né? É, dançarina, é Korn, né? Tu falou essa build, né, leãozão? Valei. Vamos atacar. Tios, tava assinando. Falou nada. Ele não falou aí, não, cara. Tá no VOD, moleque. Tá no ROID? Pô, a gente não sei o que não. Não quero fazer o que. Vambora, 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 vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. 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 Com a alma da visão pro Shields. Vai, vai, tanca, 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 tanca. Não, não dá, não dá, não dá. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Prendi os dois. Meu Deus. Mano, meu flash foi muito longe. Que porra é essa? Olha a onda. Três segundos eu volto, três segundos eu volto. Ah, sou ruinzinho. Ah. Ó. Não, mas não... Por quê? Por quê? Muito ruinzinho. Por quê? Ah, fuck. Tá me batendo? Que porra foi essa, doidão? Não entendi não, você voltou pra matar a Nami. Em minha defesa... Se você é um tanco, ele tancou meio hit, deixa eu morrer. Ah, vem e eu sou exato. É, vem e eu sou exato. Ah, vem e eu sou exato. Mano, alguma coisa tirou meu dano ali, pô. Eu matava todo mundo, mano. Mano, o bagulho é que vocês deram a cao, vai. Aí no meio da cao não dá não. Como assim não dá, porra? Ou dá? Eu falei não dá porque eu tava indo pro caminho errado. Pô, a gente tem que ver que não dá anji então, depois que já foi. Não tem como botar, porra. Mas não foi eu que falei, tá aí não. Eu falei que dava. Porque dava mesmo. Ele falou assim, eu tanco. Aí eu olhei quando eu... Tipo, meio segundo depois era eu que tava tampando morrer. Porque ao invés você só precisa de um incentivo, né? Cara, que dano hein, tio. Eu tenho tudo. Entendi. Tem ult nesse bot aí pra brincar, tá ligado? Eu também tenho ult, tá? Eu também tenho ult, tá? Vou botar na riuca. Quer matar a Nami não? O Olaf subbina aí, ó. Olaf e o Olaf vira nele, vira nele, vira nele. Tô batendo, tô batendo. Ah, morri. Obrigado, Elisandro. Eu tô batendo, tô batendo. Tô batendo, tô batendo, tô batendo. Tô batendo, tô batendo. Tô batendo. Já usou a posse, já usou a posse. Tô me furando. Vai! Bate nele, bate nele. Nice! Fala do horrivio! Piu, piu, piu! Fala do horrivio Que não aí deu Bman. A gente tá jogando campeonato, não, a gente tá treinando pra jogar na China, no campeonato. Enfim, a gente jogou o campeonato chinês. Ele foi forte, cara, né? Ah, enquanto tu falou isso aí, agora até arrepiei aqui agora. É, pô, pô, a gente vai pra... A gente vai representar o Brasil na China, tá ligado? Loucura, pô, isso aí. Loucura demais. A gente tá no mesmo nível, tipo, nem mábia. Isso aí, Terry. Calma lá também. Tá ganhando igual aí, Igor. Pô, vou ficar cinco horas preso lá em Dubai. Eu falei, tu tá preocupado com o Dubai, moleque? Vou ficar sete horas preso aqui em Guarulhos. Porra, eu vou ficar oito em Guarulhos, amigo. Eu vou ficar bastante tempo com a... Apesar disso aí, não. Ele já pensaria se mudar pra São Paulo, não? Eu quero, mano. Eu não quero, não. Pô, Mirac, a gente fez isso que a gente conversou sobre tu vir pra São Paulo. Hã? Tu falou que não via porque o Wide Rift não tinha futuro. Hã? Já deu uma mudada na opinião? Caralho! Eu não falei exatamente assim, né? Tu não acha que não é... Não é uma hora pra... Pra ter essa conversa, tipo, agora com... Nossa, meu Deus. Cara... Tipo, a parada de São Paulo foi o seguinte. Pô, tava muito incerto. E... Calma, cara. Só que aí as coisas foram melhorando, tá ligado? Dário chegando, Dário chegando aí. Dário chegando aí. Eu quero que ele se foda. Socorro! Acho que um dos fatores que mais... Tópico sensível, né? Mas é mais questão familiar, tá ligado? Pô, mas isso daí... Pô, mas isso daí... É que ele cai na bolinha. Não sei o quanto você é próximo, tá ligado? Ah, é, mano. Nossa, que mamada. Que mamada que eu tomei, mano! Ai, 10 reais pro chefe. Mickey mais perto tava falhando? My bad, my bad, mas é. 10 reais pro chefe. Ô, por que tu tá morrendo aí, cara? Com essa comp, tu tá louco? Ô, eles tão dragão, então? Vai ficar na bota, né? Ó. Ó, vou só olhar aqui. E aí, irmão? Vai fazer mesmo? Eu posso também. Ó, a gente vai faltar. Vai faltar, vai faltar. Faltar? Vai faltar, mano. Vai faltar, vai faltar. Voltei, voltei. EGT, EGT. Boa, moleque! Ô, essa play aqui foi boa, mano! Alguém me ajuda aqui? Eu tenho 8 títulos, qualquer coisa. É, então ele já me ultou já que o Vlad. Eu vi, eu vi, eu vi. Tô meio mamada. Deixa eu pegar a goiaba, pera aí. Tá com a life chill? Tá com a life chill? Bate no dragão aqui. Eu tô aqui. Cara, eu não tenho life chill, ó. Você falou que era arco escudo, bomba e ronando. Ué, arco escudo, não tem life chill? Ah, mais ou menos. Pô, vai ser tipo demais pro resto. Tá batendo o dragão? Bora então, bora agora, bora agora. Tira, tira, tira. Bum! Tem. Tem, cara. Corro, iluta alguém. Ai, tios. Cara, deu uma lagada federal aqui, mano. Ai, tios. Penta, penta. Dá penta, dá penta. Ai, é isso. Não dá o dragão do... Ah, pode botar no bot. E o leozão lá no bot? Eu vou pra ganhar, filho. Eu vou pra China pra ganhar, não vou pra... É isso, porra, essa é meio... O leozão tá mudado, velho. Porra. Leozão? Vai pra China legal, hein, velho? Eu acho que eu falei isso demais, mano. Vamos pro Bru, vamos pro Bru lá. Animal, bordo, bordo, caralho. Você tem de ult, tá? Eu tenho Exaust. Aí eu não tenho toda a merda aqui. Vai, tios. Compra briga, compra briga. Eles tão vindo em mim. Não é no tios, não. Não dá pra... Ah, tá. Alguém me ajuda, velho. Não, não. Ele vai matar. Tá suave, tá suave? Vou matar ele aqui. Ele ficou. Tô machado. Eu tentei te dar shield. Não. É, Naray. Tomou só a marretada. Pô, eu fui salvar a Ryuk, eu fui de caneca. Pô, acho que daí vai dar ruim pra caralho, hein. Eu acho que ninguém mata o leu, velho, não. Mata sim. Ih, mandou emoji, mano. Mandou emoji da base. Acho que a gente tá brincando muito. A gente bombara um pouco. Isso aqui vai aparecer na transmissão, tá ligado? Olha, olha. Uh, uh, uh. Que brasileiro, velho. Eu tô contigo, mano. Do cheiro da mulher da parada. Conto valaram? Ah, eu piorei da gripe, eu não sei porquê. 3K. Melhor que LOL. Prova o seu valor agora. Peguei, Melhor. Dá pra limpar? Tá, tá, tá. Tiro limpo, tiro limpo, tiro limpo. Boa. Passamos tanto aí. Lembra daquele papo dadinho? Filha da puta, dava a vida cheia. Dá uma amada aqui, pô. Eu acho que a minha terceira é essa mana gripada já. Eu lembro, eu lembro quando eu falei pra tu pegar a Jinx. O que que tem? Tem um cara me mandando uma DM aqui. E aí, Miguel, vamos trabalhar? Ô, filho, fiz sete anos de live hoje, filho. Já tô aqui treinando. 42 anos, porra. Tá maluco, moleque? Cuidado, filho. Cuidado. Eu tenho uma exaustra, né? Daqui a pouco vem aquele homem piroca lá correndo. Me ajuda aqui, me ajuda aqui, me ajuda aqui. Me ajuda aqui, me ajuda aqui. Nossa, eu não vi, mano. Eu falei daqui a pouco, vem um homem piroca, ele apareceu. Mas é que assim, a Lulu tá de útil e o Shen também, né? A Lulu tá de útil e o seu rabo. Toma, toma. Viu? No centro do teu rabo. Que eu peguei, que eu tentei utar você, mas me bolharam. Uhum. Entendeu? Me bolharam. É. Léo Blue, deixa pro meu... Ah, passei em cima. Não, ele não tem nem direito de falar nada. Quem manda nessa lane aqui sou eu. Ele só dá auto-ataque. Estou conseguindo. É. O AD Carol, ele tá ali só pra se escapo. Se tu coloca o W no chão, ele vai correndo, né? Pra onde tu botou. Ô tio, flecha pra frente aí, que eu tenho ut. Como é que é? Não, não gasta isso não. Ah, ele como é que é. Vai, 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 vai. Tem uma tropinha vindo aqui, hein, rapaziada. Tem ut aqui, tem ut aqui. O Vlad me chupou, mano. Eu tenho ut também. Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Caralho, vamos nos despedir. Calma, calma. Eu tô... Meus pés tão pequenos. Caralho! Boa. Ai, minha vida! Acorda, rapaziada. Tá bom. Porra, como é que eu morri? Tô neve batendo, porra. Pô, vai ter transmissão da parada no meu canal e do Tios, velho. Caralho, tô fulvido já. Ô, te ajuda aí, né, velho. Fica segundo... Não, tá só. Ele vai vir, ele vai vir. Botei ut em 6, tá? Tô sem ut. Peguei. Tá no silence. Vou botar o Leozão. Tio usando o ataque. Que peixe. Vocês estão muito rápidos. Meu Deus. Acho isso aí, talvez, se ele não vai ver. É nada, tô mentindo o cacete nos caras aqui, filho. Boa, moleque. E a torre, aquela torre linda. Não leva, não? Tá. Olha, toma, toma. Boa, boa, boa. Boa, tamo do lado, tamo do lado. Foi moral. Vai, moleque. Calma aí, filhão. Não! Não! Barão, barão, barão. Fica barão, barão. Barão, 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 barão. Porque o Air Drift não tem competitivo mesmo. Ih, tá sensível aqui, não? A gente tem que buscar ele de volta, Doc. Relaxa. Caralho. Não fala isso não. Não fala isso aí. Vai esperar pra isso não, cara. Pô, não. Tá me busco, ué. Vamos lá. O cara comendo rata aí, vendo a live, falando, nossa, será que é mesmo, mano? Será que ele vai voltar mesmo, Doc? Vai, tá ouço. Pô, eu vou sem volta a base, vou, né? Vai, vai, vai. É alta, né, ô, Vani? Vocês acham que minha Jinx dá pra picar lá no campeonato, mano? Não. Não. Não, porque você precisa de mim como suporte. Entendi. Mas e se tiver o Jokozinho de Yumi dentro de mim dando carro, não? Joko dentro de você. Cara, é que eu não sei, né? Yumi dá pra mim. Manda ele jogar de Lulu. Mas acho que o Yumi é brabo com Jinx, não. Ele só aperta um skill e eu vou, mano. Eu não sei se Yumi é tão broken com Jinx, não. Eu também acho que não. É, eu prefiro uma Soraka, uma Janga, uma Lula, né? É, eu também acho. Tô contigo aqui, mano. Pode ir. É sim, vocês acham, mano? Eu acho que pode. Eu prefiro esse boneco que eu falei, tá ligado? Eu também. Sinceramente. É porque senão a Jinx fica só muito um alvo ali, tá ligado? É, eu também acho. O status base dela é uma merda. Hum...